Música Pra vocês o grande Lota Lotar, tá? Fez teatro, deu aula de teatro, né? Foi o incentivador do teatro em Lages, né Lota? Com certeza, a gente continua ainda na luta do teatro, né? E inesquecível 900, então não poderia deixar de prestigiar essa grande festa Tá, e você continua trabalhando com teatro ainda? Sim, já tô aposentado do Sesc, mas ainda a gente continua com os grupos de teatro de Lages, dando uma força, né? Na medida do possível a gente vai ajudando a meninada aí pra teatro Que legal! Tá, e quem do teu lado aí quer? A Estela Tudo bem, Estela? Tudo bem, e você? Também? Faz parte do teatro também? Não, não, não Mas tem cara de atriz, né? Não, sou professora Professora Como é que você soube da festa do 900? Como é que você soube? Ah, poxa vida, o pessoal vai avisando, né? Vai passando, vai passando E quem é que não lembra do 900? Quem é que não lembra do Telminho, né? Da década, como é que é? Do século passado Tá, Estela, você frequentou o 900 também? Oi? Você frequentou o 900? Muito pouco, muito pouco Mas foi lá, mas foi lá comer a comida do dia Com certeza Tá bom, então uma boa festa pra você, lá pra Estela também, ó, bom te ver, tá? Beijão É um prazer encontrar um amigo aqui É um prazer encontrar um amigo novamente, né? Reencontrar Obrigado, obrigado Agora estou aqui com o meu grande amigo, e é grande literalmente, né? Porque o homem é enorme Tio Rica Tio Rica, como é que você está achando a festa? Começamos a chegar agora, claro, gostamos de agradecer o presente de todo mundo Mas a festa, aparentemente, vai dar muito boa Um abraço a todo mundo Tá, saudade do 900? Muita, muita, muita saudade Valeu, Tio Rica, uma boa festa pra você, então Pra todos nós Obrigado, tchau Revivendo, né? Essa emoção de estar aqui nessa festa do 900 Pra gente que ia lá, né, Travolta? Muito bom E reviver isso aí hoje é espetacular Vai ser uma grande festa Que bom que você está aqui E essa emoção, já está sentindo a emoção, está chegando agora, né? Mas está sentindo a emoção já? Ah, sim, sim Desde que a gente comprou o ingresso, já emocionou, já lembrou do passado E viemos relembrar hoje, né? É muito bom E a tua irmã está aí também, né? Deve estar aí, a Débora, deve estar aí Mas é há 30 anos que não vi, quando eu... Tá bonita, tá bonita Tá bonita, tá conservada A minha esposa, Soraya, também está chegando ali já Inclusive, nos conhecemos no 900 Aqui, ó, Soraya Opa! Tudo bom? Conte pra nós aí, se conheci no 900 No 900, no 900 Há quantos anos? 25 25 Que legal, né? Casamos, tem dois filhos Que bom É Pergunta e emoção hoje, vir nessa festa É o lembrar do começo, né? É Muito bom Legal Tá bom Isso é mais uma entrevista aí de dois, um casal de amigos aí Vem a internet pro mundo inteiro aí Valeu, um abraço, tchau 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 Tchau